O homem é galo doido e joga um futebol bonito Vai pra cima deles, essa é a tropa do milito Sou atleticano e claro que eu tô rindo à toa Preço baixo e promoção é do outro lado da lagoa Evacua o estádio, é isso que vocês merecem Seus tri da série B, a gente nunca mais esquece Nem vem de mimimi, isso é dor de cotovelo Chora, mariado galo, é seu desesperado A torcida nem se compara, e isso já é normal Aqui em BH, nós tá procurando o rival Nem adianta chorar, mariada, porque nós já é a maior do estado Joga Nutella, porque venceu quem tem estágio Para com essa arrogância e com a BVC com teta Todo mundo tenta, mas só o galão é pinta Todo mundo tenta, mas só o galão é pinta Para com essa arrogância e com a BVC com teta Todo mundo tenta, mas só o galão é pinta Todo mundo tenta, mas só o galão é pinta O homem é galo doido e joga um futebol bonito Vai pra cima deles, essa é a tropa do milito Na derrota ou na vitória, nós apoia, eu acredito Vai pra cima deles, essa é a tropa do milito O homem é galo doido e joga um futebol bonito Vai pra cima deles, essa é a tropa do milito Na derrota ou na vitória, nós apoia, eu acredito Vai pra cima deles, essa é a tropa do milito O homem é galo doido e joga um futebol bonito O homem é galo doido e joga um futebol bonito O homem é galo doido e joga um futebol bonito Na derrota ou na vitória, nós apoia, eu acredito Vai pra cima deles, essa é a tropa do milito É ele mesmo, porra DJ Lenilson DJ Lenilson DJ Lenilson DJ Lenilson